E aí galerinha, bom dia, tamo aí de novo aí Falar mais, ontem porque quando o aparelho fica aí atrás É quase não dá de ouvir muito som, né Olha quantas flores aí, ó, tem muita plantação de flor, olha as rosinhas, que lindo Tamo aqui na BR-116, no estado de Minas Gerais, hoje dia 24 de fevereiro De 2015, uma terça-feira, 24 grau, é grau, 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 né Tamo já quase chegando aqui próximo a Teófilo Ottoni, no estado de Minas Aqui é Ita... Ah, não vou conseguir acertar esse nome Itacurumi, é isso, Itacurumi, uma coisa assim Já aparece uma placa ali, eu já falo pra vocês Isso aqui é a famosa Rio Bahia, o pessoal tanto fala Eu quero voltar a falar novamente aí pra vocês a respeito de ultrapassagem e rodovia Galera, ultrapassagem, como eu falei no outro vídeo anterior É uma das coisas mais complicadas, é o que exige demais de atenção do motorista Você tem que ter muita noção de espaço, tempo, calcular e não fazer besteira Gente, ultrapassar em local não permitido, ultrapassar em curva, sem visão É como você... é como se você estivesse passando assim, visse uma ponte, tivesse um rio E você mergulhar naquele rio de ponta cabeça É a mesma coisa Você não sabe como é que tá lá embaixo É muito perigoso É... é... é uma coisa a cega Tem que fazer uma ultrapassagem mal calculada Uma ultrapassagem numa... numa curva, numa faixa Acredite na sinalização Porque aquilo é exatamente o que tem que funcionar Se diz que é proibido ultrapassar, não ultrapasse As maiores mortes nas estradas A gente que vive na estrada, que é caminhoneiro, sabe? Elas se dão por ultrapassagem E normalmente ultrapassagem é fatal Porque quando você bate, bate de frente Colisão frontal É impossível, praticamente impossível Sobreviver É muito difícil Só por milagre mesmo Então é como eu disse Você tá passando uma ponte lá Você viu um rio Você nunca entrou naquele rio Nem conhece aquele rio Você pega e se joga de cabeça É a mesma coisa Uma ultrapassagem Sem você planejar Sem você calcular É a mesma coisa Você fica... é um tiro no escuro A mesma coisa você achar um revólver Em qualquer lugar, pegar e pegar e dar um tiro na cabeça É a mesma coisa Você não sabe se tá carregado o revólver Ultrapassagem, ela exige perícia Não se faz ultrapassagem na dúvida Às vezes você vai fazer ultrapassagem com a carga muito alta Aí você vai ter que dar aquela jogada Vai dar um balanço na carga Vai te tirar fora da estrada Pode bater no companheiro do lado É complicado Tem que ter muita consciência Fazer ultrapassagem Às vezes você perde aí um minutinho Perde não, você ganha, né? Um minutinho a mais Dois porque Acha que tá Levando vantagem Você tá perdendo tempo Pra ultrapassar ali uma coisa de Que daqui dois, três minutos Vai ter uma faixa tripla Ou alguma coisa assim Então aguarde um pouquinho É coisa Viagens são longas Esses momentos que você fica atrás de um caminhão Alguma coisa São coisas insignificantes pra uma viagem longe Não vai alterar nada na sua viagem Então tem que ter muita consciência Na hora de ultrapassar Em pinça simples Ou em pinça dupla Manter a velocidade segura Pra você ter domínio do veículo Porque eu canso de falar Não é você dominar o caminhão Você tem que dominar a carga lá atrás também Não é só você dominar o volante aqui Aqui já é mais fácil você dominar Só que você não pode esquecer Da altura da sua carga Do que você tá carregando Dos outros E às vezes você domina o volante aqui Mas você não domina a carga lá Por causa da força centrífuga A inércia A força centrífuga O balanço Então O cara tem braço pra segurar o caminhão Mas ele não tem braço pra segurar a carga lá atrás Então tem que tomar muito cuidado na ultrapassagem E ter consciência do que tá fazendo Quando fazer veceira A ultrapassagem é muito, muito, muito bem calculada Tem que calcular mesmo Se você não tiver um cálculo, um ponto de vista Um ângulo de visão bom Alguma coisa Não vai Não vai Deixa depois Daqui a pouco você vai achar um ponto melhor Principalmente pra quem vai começar na estrada Que tem pouca noção de velocidade e tempo Não vai na dúvida Não se enfia cara Em onde você não sabe E não conhece Porque às vezes você acha Que tá fazendo uma Às vezes você é uma velocidade muito grande E acaba vindo um outro Lá numa velocidade maior que a sua E você acaba Cometendo um acidente Então tem que ter consciência Muita consciência Eu flotando daqui 12 km Vou ter Daqui 52 km Nossa, tem muda de flores A muda de rosa aqui Fica bacana aqui Vou cuidar também Vou passar em Pai do Paraíso Olha o Mercilão importado aí O Actos Ah, bonitão Deve ser lá de Criciúma Um abraço aí a galera de Criciúma Que acompanha nós aí Vamos junto aí galera Esse dia o cara perguntou pra mim Como é que Você consegue dar um L Na subida Tá Como que não pode dar Todo veículo que tem uma articulação Você tá exercendo uma velocidade Uma força Independente se você tá subindo Ou tá descendo A velocidade é a mesma É a mesma coisa Que te dá um quilo de pena E um quilo de chumbo Só vai diminuir a quantidade da massa Mas o peso vai ser o mesmo Aí o engraçadinho vai falar Ah, deixa então jogar um quilo de chumbo Na tua cabeça E um quilo de pena Pra ver qual que dói mais É só a compacta Da massa Então o que acontece Se tu vai subir numa subida aí A 60 por hora Não vai fazer diferença 60 por hora É tanto na subida Quanto na descida O cara consegue dar o L Na subida sim Por que que não consegue? É a questão da velocidade Você tiver na velocidade Se você frear A articulação A parte de trás Vai empurrar um cavalinho Vai dar um L Independente A questão A questão de você Dar um L na descida Vou fazer um comparativo Pra vocês terem uma ideia É a mesma coisa Por exemplo Que você pegar um peso Você tá numa serra bem forte Tá descendo aí Um bitrem Rodotrem Carregado Se você começa a descer A serra devagarinho Bem tranquilo Você não vai ter problema Nem com freio Nem com nada Ó Você tem que ter Saber Descer devagarinho É a mesma coisa Que você pegar Aí um peso Aí vamos Vamos supor Um peso aí De 5 kg Você amarra ele Num barbante Você amarra ele Num barbante E você pega ele De cima De uma mesa Bem pelo pezinho Do barbante Assim ó E vai soltando Ele devagarinho 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 O barbante Ele pode ser frágil Mas ele vai até Segurar o peso Se você pegar Aquele peso 5 kg Pega num barbante Ali Fino E você pega ele Começa a soltar ele Pegar ele na pontinha Assim com a mão Assim com a luva Assim E começa a soltar Devagarinho O que acontece O pilhas Ele vai sustentar Naquele pequeno fio Até chegar no chão De você soltando Devagarinho Agora se você Segura lá na ponta Do barbante E joga Aquela pedra De 5 kg De cima da mesa O que que vai acontecer Bum Vai arrebentar o barbante Vai arrebentar o barbante Por que? Por causa da força E da velocidade Da pedra É a mesma coisa Se o sistema Não freio Se tiver descendo Uma serra Se tiver que começar Ela devagarinho Você vai descer Ela tranquilo Se você descer Embalado Correndo Tudo A hora que você Pisar o freio Você não vai achar o freio Vai arrebentar tudo Vai dar o L E vai acontecer Você tombando É o efeito Efeito da velocidade Quem estuda física E outras coisas Deve saber entender Explicar de forma técnica Mais ou menos Preciso Porque eu sou meio burrão Não consigo explicar Mais essa parte Teórica E eu não explico Mais ou menos Do meu jeito Então esse efeito Da pedra Se você pega o barbante Da pedra Você vai soltando Devagarinho Você consegue Pôr ela lá no chão O barbante é frágil Agora se você pega E solta de uma vez Vai chegar no meio E vai estourar Por causa da força Descer uma serra É mais ou menos Nesse sentido Você pega ali E desce devagarinho Desde o começo dela E vai indo Se você chegar Descer embalado Correndo E depois no meio E você querer parar Você vai ter muita dificuldade Para fazer isso Vai dar um L Vai tiver uma curva Você vai tombar a carga Porque a maioria Das curvas Caminhoneiros Pô mas o cara É caminhoneiro Velho rapaz Como é que o cara Me tomba numa curva O cara tem 20 30 anos de estrada O cara tem um braço De ferro É bom de boleia Como é que ele me tombou Nessa curva Ele é bom na boleia Ele não conseguiu É segurar a carga Lá Entendeu Ele até fez a curva Contornou ela Beleza Bonita Do volante Só que a carga Não acompanhou O braço dele não Por isso que ele tombou Então tem muita gente Profissional Uma vez bom Que tomba a carga Na estrada Em curva Por que? Porque ele acha Que domina o caminhão Mas ele esquece Da carga Então ele dominou Ele voou Fez a curva Que beleza O cavalinho Outro que for Mas a carga não Por causa da força Centrífica E da velocidade Então você vai ter Que reduzir a velocidade Baixar a velocidade Para você ter domínio Do volante E da carga em cima Você ter consciência Da carga que está em cima Para você conseguir fazer A curva Junto com o cavalinho Você ter o domínio Da carga Não adianta você dominar O cavalinho E não dominar A carreta lá atrás E não dominar a carga Então E para isso Para isso Você tem que estar Em baixa velocidade Pronto Está resolvido A situação é simples Fácil Galera Cuidado Quem vai para a estrada De novo Cuidado com a ultrapassagem Galera Cuidado com a ultrapassagem Cuidado com a ultrapassagem Excesso de carga horária Excesso de sono Cansaço Não se apavore Já canso de falar para vocês Se você estiver tocando Se estiver com sono Para 10, 15, 20 minutos Que você dormir Você vai ter um bom descanso Você vai ter uma retomada De combustível Para mais 4, 5 horas Meia hora Que você estiver bem cansado Com sono Você cair e desmaiar Meia hora Põe o relógio a despertar Alguma coisa Meia hora Que você para de sono Você vai conseguir tocar Mais 4, 5 horas Então não force o seu organismo Não force os seus olhos Pense em quem está te esperando Não force a sua vida Deu sono Está muito cansado Para meia hora Uma hora Isso vai ser significante Você faz toda essa correria Desesperada Chega lá no clito Você fica Um dia inteiro lá no portão Esperando lá Para descarregar Um abraço galera Tudo de bom